Bom, muito bonito tudo o que foi dito, muito legal, só que não seria mais proveitoso essa audiência já para lançar a obra? Sério, lançar a obra, já que está todo mundo certo, precisa do asfalto, todo mundo concorda, precisa do asfalto, todos os vereadores querem ajudar, não querem? Por que não está lançando a obra? Por que tem mais faixa de nome do vereador do que do nome do problema que a gente está precisando? Por quê? Sabe o que acontece, gente? Ano que vem tem eleição, ano que vem tem eleição, agora nós estamos chegando no período de chuva, novembro, dezembro e janeiro, chuva? Vai ter obra lançada aqui? O que vai aparecer vai ser engenheiro, aqueles caras com os equipamentos que vem, tira aquela medida, faz a foto, todo mundo sai animado, mas eu estou preocupado, é que como está sério esse negócio aqui, tem gente orando, tem gente clamando a Deus, e Deus é misericordioso e justo, e vai cobrar de cada um daqui que estiver prometendo uma coisa que não pode cumprir, vai cobrar duro, e se no meio do ano que vem não tiver asfalto aqui, que perca eleição, que cada um dos que prometeu perca eleição para aprender a não mentir para o povo de Deus, não mentir para as pessoas que creem em Deus, porque eu só quero vir em audiência pública aqui, não é só para fazer isso aqui, duvido que tenha sido o próprio povo que colocou faixa do nome de cada um dos políticos, duvido, acredito que fosse puxa saco ou o próprio político, duvido, duvido que o povo comemora algo que não chegou, o povo não comemora algo que não tem, o povo comemora o que tem, o que está na mão, o que fez, não promessa, promessa a gente gosta, promessa de Deus, promessa política. Agora eu estou aqui gente, para dizer o seguinte, o meu papel é ser bonzinho com vocês, é ser a pessoa que vocês querem que eu seja, mas com um político que promete, meu papel é ser dureza, meu papel é ser dureza com os políticos que estão prometendo, e aí eu quero dizer para cada um de vocês, meus colegas parlamentares, se no ano que vem, início do ano, as máquinas não estiverem aqui, eu vou fazer questão de cobrar de cada um de vocês a promessa que foi feita para essas pessoas, e vou cobrar duro, vou cobrar duro, chega de promessa em véspera de eleição, eu quero as coisas acontecendo. Obrigado.